Quando a bola rolou para valer, o Corinthians se mostrava mais uma vez um time nervoso e chegava sem muito perigo ao gol de Zet. Aos 13 minutos, a primeira oportunidade do Palmeiras. Junior bateu uma falta colocada e Carlos fez boa defesa. E aos 23 minutos, depois de uma boa jogada individual de Guina, veio o cruzamento. A defesa do Corinthians vacilou e Mauro conferiu de cabeça. Palmeiras 1 a 0. O Corinthians tentou reagir e quase chegou a empate depois dessa bobeada de Zet. Na sobra, Renato conseguiu colocar para escanteio. No segundo tempo, o Corinthians partiu para cima do Palmeiras, mas na hora da finalização, o time errava muito. O tempo foi passando e nos contra-ataques, o Palmeiras chegava com perigo, como nesse lance de Guina. Mais aos 17 minutos, Junior deu na medida para Edu, que entrou na área e numa justa homenagem ao técnico Carabina, fuzilou o gol de Carlos. Palmeiras 2 a 0. Foi um toque rápido, você vê que ali no lado esquerdo, ali, aqui o Palmeiras tocou muito rápido a bola no ataque. E eu saí na frente do gol, com o toque do Junior. E eu fui feliz, tive tranquilidade e fiz um bonito gol. A partir daí, o desespero tomou conta até do banco do Corinthians. E o goleiro Zet resolveu tirar uma casquinha, driblando o índio que tinha entrado no lugar de Cacau. O Palmeiras, sentindo a vitória assegurada, tocou a bola e acabou com a bola.